Boa noite, minha pergunta é pra Bia. Fala primeiro o seu nome, meu amor. Mariane. Prazer. Tudo bem, prazer. Minha pergunta é pra você. A gente tava falando aqui sobre maternidade e maternidade também. Eu gostaria de saber como que é a sua relação com a sua mãe biológica hoje em dia. Não sei se vocês se falam, porque pelo que ela posta, né, vocês não se falam mais. E eu queria saber qual é a sua relação lá por trás das câmeras com ela. Por trás das câmeras, eu acho que é a mesma na frente das câmeras, porque a gente não tem contato nenhum. E eu também não quero. E pelo que ela colocou na biografia dela, ex-mãe da Bia Miranda, isso aí dá pra ver que ela não quer ser a minha mãe. Ela quer o engajamento na internet. É isso que ela quer. E isso me afeta muito, muito sentimentalmente. Só que hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas do meu lado que me colocam pra cima e me mostram que não vale a pena. Porque, como a gente conversou aqui, mãe não é que gera, nem pai é que gera. É quem cria. Quem tá do seu lado pra sempre, sabe? Tô apontando aqui, tá? Eu sei que, inclusive, eu quero pedir até desculpa, porque é um assunto que você não queria estender. E a Bia combinou lá com a gente que ela não queria falar sobre a mãe. Mas aí não tem problema. Já respondeu, não foi? A gente gosta de ser transparente aqui. Mas não quero falar só sobre ela. Quero só falar sobre ela, sobre o Gabriel, sobre muitas coisas que, ao invés de as pessoas estarem te apoiando, elas estavam te criticando. E o quanto que você teve que ser resistente é uma pessoa muito forte, né? Porque quando a gente olha pra você, e você é sincera agora com você, existe um lado seu que é um modo muito defensivo, né? Um modo assim, não, agora não. Agora você não me machuca, agora você não me maltrata mais, agora eu não aguento mais. Porque tem gente que acontece muitas coisas na vida que se torna mais doce, que se transforma em doçura pra ser exemplo, e outros sim, criam uma barreira. Camufa, né? Você sente que essa barreira que é hoje a Bia Miranda, é justamente por tudo que você já passou, inclusive pela sua mãe, pelo Gabriel hoje, por várias outras coisas? Por tudo, mais pela minha mãe, né? Porque a Gabriel foi um relacionamento, não deu certo, vamos pro próximo, é passado, é a vida. Agora, mais sobre minha mãe, tudo que eu passei com a minha família, que eu não conheço meu pai biológico, sempre fiquei sozinha, nunca pude contar com a ajuda dela em nada. Então, sempre tive que me virar em muitas coisas. Então, isso eu acho que me fez amadurecer mais, me fez virar mulher mais rápido. E eu olhava e falava, eu sei que eu não posso contar com essa pessoa, e essa pessoa é que eu deveria contar mais. Que é uma mãe. A nossa mãe a gente tem que contar sempre. E eu fui muito julgada na internet por conta disso. Ah, você não respeita a sua mãe, você tem que dar respeito aos seus pais, independente de qualquer coisa. E eu acho que tudo tem um limite. E passou muito do meu limite. Muito. Então, eu respeito, eu falo, pô, eu respeito. Nunca levantei a minha mão, já levantei tom de voz, porque teve uma hora que eu não aguentava mais. Foi muitos tapas, foi muitas palavras ditas que me machucavam muito. Então, a gente tem que pensar também, colocar a cabecinha no lugar e falar, nem tudo a gente tem que aturar. Independente se é mãe ou pai, nem tudo a gente tem que aturar. A gente tem que ser a gente, e quando tá machucando a gente tem que falar. E eu falava muito e não me escutava. Então, foi por isso que eu fui julgada muito na internet por isso. Mas eu sei o que aconteceu comigo, eu sei da minha história, e é por isso que eu tenho 19 anos. E eu tô aqui. Graças a Deus. Ai, ela azou. Consegui. É isso. O que eu acho triste, eu não vou mentir, né? Eu perdi a minha mãe, por exemplo, vai fazer dois anos agora em agosto. E quando eu ouço, assim, alguém falando, ai, eu odeio a minha mãe, a minha mãe não gosta de mim, não sei o que. Eu me deparo com uma realidade que era totalmente distante da minha, sabe? Eu fui um filho muito especial pra minha mãe, enquanto a minha mãe tava em vida. Independente de fama, de sucesso. Hoje eu queria tê-la por perto pra poder proporcionar tudo que Deus. E Deus me deixou ainda proporcionar muitas coisas incríveis. Proporciono pra minhas tias, pra minha mãe, pra minhas outras tias, pros meus irmãos, pra minha família. Mas é muito louco quando eu vejo essa situação sua da minha mãe. Da sua mãe, sabia? Eu digo assim, caralho, acho que isso deve ser mentira. Eu não acredito que uma mãe pode criar esse sentimento. Vocês pensam assim também? Sim, verdade. E de coração, eu quero agora, é uma opinião minha própria, tá? Não sei se isso vai me comprometer. Que ela se transforme, assim, em alguém melhor. Eu acho que é tempo da gente também mudar. Eu acredito muito no ser humano, o quanto que ele pode aprender, o quanto que ele pode evoluir, o quanto que ele pode se transformar, assim, em Deus, sabe? E o quanto Deus pode agir na vida dele. Então eu espero que Deus, do fundo do meu coração, haja muito na vida da tua mãe. Porque eu penso que lá na frente ela pode se arrepender muito. Eu não tô sendo uma mãe incrível pra você. E eu sempre achava que era eu, né? Eu sempre achava, eu tava comentando com o Rafael esses dias que tava contando tudo o que aconteceu, que ele queria saber também. Eu contei mais, muito detalhado. E eu falava pra ele, eu falava assim, eu achava que era eu. Eu achava que ela não gostava de mim por causa de mim. Eu achava que... Eu amava ela muito, então eu falava, eu tenho... Por que que ela não me ama desse jeito que eu amo ela? Por que que ela não dá esse carinho que eu dou pra ela? Porque eu corri atrás dela demais. E foi um exemplo que eu dei, que quando eu morava fora de casa, ela ia me mandar uma mensagem. Filha, vem aqui ver filme com a mãe, nananana. Eu ia correndo, eu podia estar fazendo qualquer coisa, eu ia na hora. Porque eu queria dar essa atenção, eu queria que ela me amasse. E quando eu chegava lá, ela falava assim, ah, mas primeiro eu lavo a louça pra mim? Que eu acabei de fazer a minha unha. E eu era toda alagada, eu fazia mesmo. Ah, limpa o banheiro pra mim, limpa... Lava o chão, nananana. Limpava tudo. Depois, quando eu ia sentar pra ver filme, ela, pô, filha, a mãe tá cansada. Vamos marcar pro outro dia? E era assim toda vez. Ela, vem aqui ver um filme? Vou. Mas eu já sabia que eu ia limpar a casa e ia embora. Entendeu? E isso, já eu fora de casa, já ter passado tudo que eu passei com ela, eu ainda achava que era eu. Aí teve uma hora que eu falei, mano, isso aí não é só eu não, porque eu dou tudo pra ela. Eu tento dar tudo pra ela, né? O meu amor, meu carinho, tudo. Tipo, fico perguntando se tá bem e ela não retribui, ela só sabe me xingar. Ela sabe falar o que eu sou, o que eu não faço direito, o que eu nunca vou ser nada na vida. E ela sempre falou quando eu morava isso com ela, ela olhava pro meu irmão e falava, é filho, você vai ser tudo que a Bia não é. A Bia não vai ser nada, a Bia vai ser isso aí, ó. Eu com 14, 15 anos. Ela me falava isso. E isso me machucava muito, porque eu falava, caraca, por que eu não vou ser nada na vida? Por que eu não vou conseguir nada? E por que ela tá falando que meu irmão um dia vai ser um médico e eu vou continuar sendo nada? E isso me machucava muito. Aí, ela falava, ela mandou um áudio até, pra mim, que foi antes de entrar na Fazenda, acho que foi uns 3 dias, olha como Deus é, foi uns 3 dias antes, ela falou assim, que eu trabalhava ganhar 200 reais por semana e dava 100 reais pra ela, porque era o que eu podia dar. Daí, ela mandou o áudio, eu falei, pô mãe, eu tento te ajudar com os 100 reais, essa era a sua reclama de mim. Ela, você não tem nada a me oferecer. Você não tem nada, mas você acha que 100 reais eu faço o quê? Eu não faço nada com 100 reais. Então, isso me machucou muito. E depois eu entrei na Fazenda, aí, tipo, a vontade, era, tipo, falar, agora eu tenho alguma coisa pra te oferecer? Pra você me amar? Pra você me amar como filha? Acho que tem alguma coisa pra te oferecer agora? Ou não, também? E ela vai falar, tem, aqui, ó, tem, porque é só isso que pensa. E eu tô falando isso, eu não queria falar sobre esse assunto, mas agora, como eu tô falando, eu sei que ela vai querer se aparecer na internet, vai falar mais e mais e mais coisa, e ela pode falar, só que, como eu sempre falo, eu sei da minha verdade, eu sei o que eu passei. Então, eu tentei. Eu falo que eu tentei, mas eu não consegui. Então, agora eu vou viver a minha vida, e eu espero que ela viva dela. E aí, eu não falo mais dela pra ninguém, nada pra mim, eu não tenho uma mãe. Pra mim, eu cresci sozinha. E foi o que a Camila falou pra mim hoje, tipo, pra gente dar o perdão. Mas pra frente a gente dar o perdão, pra gente se sentir bem, pra gente se sentir livre, pra gente não ficar com peso e falar, nossa, minha parte eu fiz, sabe? Eu conversei com a Bia, eu falei, porque eu acompanhei, acompanho, porque ela é namorada hoje, né, de um amigo meu, que é meu dermatologista e tudo mais. E aí, assim, eu acho que independente, sabe? Quando você libera o perdão, isso é mais sobre você, sabe? Te dá uma limpeza, assim, te liberta. Te liberta. Que liberta. É isso. Então, assim, é importante, mas é isso. E a falta de perdão, se a gente parar pra analisar, é o principal motivo que muitas coisas da nossa vida não dão certo. É, que não anda, né? Casamento, amizade, trabalho. E o que é a falta, por exemplo, eu brigo com a Camila, e amanhã eu chego, eu não perdoo ela, né, ela me pede perdão, a nossa entrevista não vai fluir, eu vou ficar birrento, eu vou ficar de cara feia, eu não vou querer que o negócio se prospere aqui, porque eu tô com raiva da Camila e coloco tudo em jogo. Isso é o orgulho, a coisa mais... É, orgulho. Beste e imbecil. Eu sou da pessoa que eu sinto e resolvo. Faça a minha parte. Se a pessoa não quiser fazer a dela, tudo bem. Então, acho que você já fez muito mais do que a sua parte. E agora, como eu falei, é que aconteça essa transformação, de fato, né? Porque eu acredito muito no ser humano, acredito muito no que Deus pode transformar, mas Deus só vai pra quem o busca. Ele não é invasivo. Sim. Ele só vai pra quem busca ele. Então, que ela possa entender isso, porque, de fato, é uma história que eu acho, às vezes, cara, com aquela história de filme, que a gente sabe que é bem distante, que nunca vai acontecer com a gente, quando a gente vê, se depara com alguém que tá na minha frente, né? Sobre mãe e filha, sobre embate, sobre competição, sobre tantas outras coisas. Mas quando você saiu da Fazenda, ela tinha mensagens dela, provavelmente, você chegou a conversar com ela, alguma coisa? Não tinha mensagem dela quando eu saí da Fazenda. Não tinha. Ela me mandou mensagem no Ano Novo. Que isso, eu já conheço ela, então já sei por que ela mandou mensagem. Ela mandou um áudio. Falando, tipo assim, eu não fiz nada contigo, não aconteceu nada, só que esses áudios, o que ela queria? Internet. Ela ia gravar a tela, falar, viu, gente, eu não fiz nada com a Bia. É esse o tipo dela, sabe? Então, eu já mandei outro áudio. Falei, você tá maluca? Como você nunca fez? Eu tenho provas, eu tenho fotos, eu tenho tudo, eu tenho vídeo, eu tenho áudio teu falando. Só que daí eu olhei, eu falei, ela gravou um áudio de 10 minutos. Eu gravei um de dois. Falei, quer saber? Eu não vou dar palco pra louco, não. Fui lá, apaguei meu áudio, mandei uma foto minha. Eu ainda morava em Santa Cruz, mandei uma foto minha, no Ano Novo. Fiz assim, e falei, eu tô muito feliz e você não vai estragar isso hoje. Então, tenha uma boa vida, se cuida e beijo. Bloqueei e até hoje nada. Aí é só farpinha que ela manda pra mim na internet, a ex-mãe da Bia Miranda, nananã, nananã. Fala de mim, nananã. E eu não falo mais nada, porque eu não quero mais esse contato. E eu sei que ela só tá falando de mim, não porque ela tá com saudade. Ela colocou, hoje é aniversário da Bia, eu tô com muita saudade na internet. Porque as pessoas que querem, não, eu não olho, mas elas chegam em mim e mostram. Falaram, tu viu o que sua mãe falou? Eu não. Aí eu olho e vejo que aquilo é mentira. Porque se ela quisesse me dar feliz aniversário, ela mandava mensagem pra mim no meu WhatsApp. Mandava mensagem pra mim, um pombo correio, mas mandava mensagem pra mim. E não mandou. Então ela foi na internet falar sobre, mas aquilo é tudo por mídia. Pessoal ir no meu Insta, me xingar, falar, a sua mãe tá com saudade. E é mentira, porque ela não mandou nenhuma mensagem. Ela não escreveu nada no meu Insta, ela não mandou mensagem no WhatsApp, não me ligou. Podia pegar o celular de um amigo, me ligar, colocar meu número que ela tem. Aí o povo já começa a culpar a Bia, achando que é a Bia, já que não quer, tá com o coração duro. Agora, o principal, ela não fez cara com você, né? E eu já corri muito atrás. Mas ela não tá bloqueada no seu WhatsApp. Tá bloqueada. Tá bloqueada. Mas ela poderia pegar e passar o número pra outro contato, pra outra pessoa e mandar mensagem. Amiga, quando o arrependimento dela bater, mas vai vir assim, com um peso tão grande, porque o que ela tá perdendo com você, que é o tempo, não tem mais. E não volta, né? Não volta. E sabe o que eu falo? Sobre o meu irmão. Meu irmão, hoje ele tem cinco anos. Ele é homem. E é o que eu converso com a minha avó. Minha avó que cuida dele. Meu pai viaja, tá viajando pra trabalho, e ela não vê meu irmão. Ela vê lá, vou falar a real. Sua avó, a Gretchen. Não, a mãe do meu padrasto. Ela vai lá tirar foto com o Henrico e vai embora. Então é só pra postar na internet. Falar que tá. Vai lá dar presente pro Henrico e vai embora. Só pra falar que tá. E eu um dia já cheguei nela, quando... Antes de entrar na fazenda, eu falei. Falei assim, ó, tá fazendo isso com meu irmão. Ele é diferente de mim. Ele é homem. Eu sou mulher e até então aturei muitas coisas. Se você não faz ele ter respeito por você não cuidar dele como mãe e deixar só com a minha avó, quem ele vai respeitar é minha avó, não é você. Então a partir do momento que você levantar a voz com ele, ele vai te xingar e vai embora e só vai respeitar a minha avó. Então coloca um pouco a mão na cabeça, tenta fazer diferente do que você fez comigo, faz com o meu irmão muito diferente, dá amor, dá carinho, porque uma hora ele não vai mais ligar pra você, não vai nem querer saber se você é mãe dele ou não. Mas até hoje não aprendeu. E eu acho que a hora que ela se arrepender, vai ser a hora que ela vai olhar meu irmão grande, vai me olhar e vai falar, não tenho filho, ninguém tá do meu lado. Mas o porquê que ninguém tá do lado? Entende? Hoje meu irmão de 5 anos não entende, mas ele é muito esperto, então ele fala o que ele escuta, ele fala o que acontece, e ele tem muito mais amor pra minha avó do que com ela. Ele chora pra ir com ela, ele só quer ficar com a minha avó. Então esse já é um ponto que ela tá errando. Caraca. A Gretchen hoje não tem contato com ela também. Minha avó? Não. Só comigo mesmo. E aí E aí A Gretchen hoje não tem contato com ela também. A Gretchen hoje não tem contato com ela também.